Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Hoje a gente vai fazer um vídeo em homenagem ao nosso amigo Lélio Sacedo. Lélio Sacedo, na minha visão. Lélio foi um dos caras que mais contribuiu na dama no Brasil. Contribuiu em termos de organização, de levar evento para os outros estados e até mesmo levar o nome do Brasil, os jogadores, para fora do Brasil. Então o Lélio, ele já bem novo, 15 anos de idade, até onde eu sei, é o primeiro jogador que a gente tem no Brasil que foi campeão brasileiro com 15 anos de idade. Eu não conheço ainda outro jogador que foi campeão brasileiro com 15 ou menos de 15 anos. E essa partida que eu vou apresentar hoje foi com uma lenda viva, que está no nosso meio, é o nosso amigo Genaldo Gonzaga. E espero que o nosso amigo Genaldo Gonzaga permaneça no nosso meio por muitos anos. Essa partida foi jogada no Campeonato Brasileiro, na verdade, no dia 6 de setembro de 1975. E Lélio jogou essa abertura chamada Espanhola. O interessante é que essa abertura espanhola, o Lélio jogou no oitavo Campeonato Brasileiro e ele foi campeão em 1975, jogando contra nosso amigo Genaldo Gonzaga, também até onde eu sei, já foi três vezes campeão brasileiro. E em 1976 eles repetiram praticamente a mesma abertura, repetiram, teve ali umas variações da abertura espanhola e de cores também. Porque nesse momento Lélio está de brancas, em 1975 está de brancas e Genaldo está de negras. Quando dá em 1976, Genaldo inverte as cores. Genaldo está de brancas e Lélio está de negras. Em 1975, Lélio ganha essa abertura americana, desculpa, espanhola. Essa espanhola. E em 1976, até o Mestre Augusto já passou no canal dele. Em 1976, Genaldo Gonzaga leva essa espanhola. Só lembrando que a abertura é espanhola. Então vamos lá, na partida, em homenagem ao nosso amigo Lélio Sacedo, que hoje, na verdade, existem duas datas que eu estava pesquisando, não era no YouTube não, no Google, e lá mostra, com mais detalhe, eu vi lá que foi dia 16 que o Lélio faleceu, uma sexta-feira. E o pessoal está publicando dia 17, mas eu acredito que dia 17 foi o enterro dele. Então nessa outra fonte que eu vi lá no Google, está mostrando que foi dia 16. Mas independente da data, gostaria de homenagear nosso amigo Lélio com essa partida. Então vamos no que interessa. Então o Lélio joga C3-B4 e Genaldo D6-E5. O Genaldo já está caracterizando que quer jogar uma abertura espanhola. E aqui, o Lélio B4-A5. B4-A5. E Genaldo, ele é o E3-D6. Então eu vou só mostrar para vocês que, aqui para os iniciantes, que o Genaldo Gonzaga, ele poderia jogar logo. Isso aqui é uma variação da espanhola. O B6-C5. E o Lélio não pode marcar essa touca aqui, olha. B2-C3. Isso aqui é para os iniciantes, que está iniciando agora. Se você está de negras, você tem que ver que nesse exato momento está, as negras executam com um golpe fatal, com a abertura espanhola. Então olha o que acontece. Ele começa a fazer esse sacrifício, as pretas, você toma, aí toma, aí as negras vêm logo, as negras não vão para B6, porque senão vai ser uma tomada, uma troca simples, tá? Mas ele não quer fazer isso, ele vai logo buscar a peça de A1. Quando vem, ele faz isso aqui, olha. Ok? Então aqui as negras fazem essa varredura no tabuleiro das brancas. Mas o Lélio está voando baixo, GG nem coloca essa possibilidade, porque sabe que o nível do Lélio, em 75, Lélio já estava praticamente quase com o nome estabelecido no tabuleiro. Porque em 71, ele já foi campeão brasileiro, com 15 anos de idade. E em 75, que foi essa partida, depois de 4 anos, ou seja, o leque, o rol do Lélio tinha com certeza de aumentar. Então o Genaldo Gonzaga não ia fazer essa possibilidade aqui. Então o Genaldo é 7d6, ele avança, e aqui o Lélio já quer ficar no casaco forte, na F4. E aqui com certeza a gente não tem, acredito eu, 75, a gente não tem auxílio de programa ainda. Esses caras estavam tirando tudo no braço e via livros. Aí ele já quer, o Genaldo Gonzaga já quer tirar o F4, que pode incomodar ele. E aqui não tem problema. Ele é o Pita, Lélio, já pega essa tomada dupla aqui, tomou. E aqui o que acontece? Tem essa possibilidade, se você jogar a 1b2, Genaldo já pode estourar de frente e vai ficar com a casa de F4. Mas para cortar essa possibilidade, Lélio vai logo para onde? Para H4. Mas mesmo assim tem como o Genaldo ir para F4 fazendo a chamada de C3 para E5 e você vem com B6, F4 você fica no centro. Mas lembrando que o H4 vai entrar em ação, H4 e G5 e a peça pode cair. Então vamos, é o F8 e o E7 e aqui o Lélio faz o triângulo na borda do tabuleiro. É um triângulo que é muito forte, tanto de branca no meu lado esquerdo, no meu lado direito o H4 e H6 e G5, ela é de negra. Se torna forte. E aqui a gente tem que ficar fazendo o seguinte, o Genaldo já começa a avançar o H8 porque existe um sistema que a gente faz dama lá em H8. Então nesse momento o Genaldo, ele dá logo esse lance, sabendo que o Lélio tem possibilidade de avançar o A1 e H2, porque são peças atrasadas. Aí ele avança logo A1 e B2 e aqui E7 e F6, D2 e E3 e D8 e E7 e aqui o Genaldo está dando lance correto, tudo correto. Aqui faz uma tomada. Aqui você pode logo querer ficar na casa de F4 ou você pode pegar, compor a sua base. Então o Lélio aqui optou fazer o que? Optou a compactar, não deixar as peças ficarem separadas do tabuleiro. Aqui o H6 e G5 e a B2 e C3, essa peça tem que entrar em ação logo, porque existe tema de dama aqui. Aqui D6 e G5, ele vai fazer o que? Faz a simplificação e quer compactar, quer deixar o máximo possível o seu tabuleiro, as suas peças todas unidas. E aqui dá de mostrar que o Genaldo tem o poder de ficar no centro do tabuleiro. E aqui ele não quer ficar no centro, ele vai optar por G5 e H4 e aqui A3 e B4, G7 e H6, D2 e E3, F6 e E5. E aqui você tem esse avanço do H2, mas você já tinha logo de imediato aqui, existe ganho aqui logo para o Lélio. Se o Lélio faz essa tomada aqui, olha. O E3 e E3 e F4 e aqui não tem mais como o Genaldo Gonzaga se sair dessa, tá? Mas eu estou falando isso porque já passei no programa. Nesse tempo esses caras não tinham programa. Aí vinha para... É uma das possibilidades, tá? Das possibilidades de o E7 e D6 e aqui ser um D2. Você poderia vir logo aqui, um lance fraco. Tomava e você ia ganhar o tempo aqui agora, o H2. E aqui... Estava executado. O poder dessa casa, do F4, ele segura o H4 e o H6. Certo? Então vamos voltar na linha que os caras estavam jogando. Aí o Lélio... O Lélio jogou H2, H2 e E3. Aí é 7 e D6. Aí troca, quer simplificar. O Lélio quer sempre deixar unido. Deixar unido as peças dele. E nesse momento o Genaldo já começa... O H4 e o H6 já começam a ficar fatiados fora do tabuleiro. E aqui o Lélio vai fazer uma inversão aqui, olha. Uma inversão que ele queria fazer muito antes. Aquela que o programa deu para ele ficar em F4. Então o G1 vai fazer essa manobra. O G1 vai fazer essa manobra. Ok? Fez a manobra. Então o F4, pois iniciante, ele está limitando... Ele está limitando essas duas casas. E aqui vai ser questão de tempo. Tá? O A7B6, peça atrasada. Troca. Agora nesse momento ele quer trocar. E aqui o Lélio vai ter que colocar a peça em D4. Porque senão o Genaldo vai estourar de frente. Tá? Aí ele corta logo essa possibilidade. Aí aqui o Lélio não pode. Tá? Aqui tem os iniciante. Você não pode pedir. Porque você fica pensando que ele não der a peça. Você vai embora para fazer dama. Mas se você pedir, Genaldo pede aqui. E Genaldo executa. Lélio nesse momento não vai cair nesse tema. Aí é 1D2. Aí é D6 a 5. E aqui é questão de tempo. Tá? Questão de tempo aqui. Quando ele dá esse lance... Quando ele dá esse lance... Lélio... O Lélio vê já o tema de ganho. Ele já vê aqui oposições. Ele vê oposições. Ou seja, o tabuleiro vai ficar com D2, C3, A5 e H6. Então essas peças... Essas peças aqui vai ficar em oposição a essa. E essa aqui vai ficar em oposição a H6. Então olha só o lance fulminante que o Lélio dá. O Lélio dá isso aqui. Desculpa. Ele dá logo aqui embaixo primeiro. Correto. E depois ele dá aqui. E aqui o tema vai ficar mais simples. Não é isso? O que já dá de perceber o que acontece que o Lélio vai fazer. Então o Lélio... Aqui... Lélio 71 tinha 15... Com 75, 4... 19 anos de idade. Estava voando baixo. Então o que acontece? O Lélio contou tudo isso. Ele contou essas oposições aqui. Para quem mexer vai perder. Ou seja, ele avança o H6, G5. E aqui o Lélio corta logo toda a possibilidade do avanço do A5. Ou seja, esse camarada ele vai focar em E3 e G3. Sem deixar passar. Aí o Lélio dá o quê? Jogou. E aqui dá o lance. É um D2. Mas se você voltar ao contrário. Se você for para G5, F4. A mesma coisa acontece. O Lélio corta essa possibilidade do F4. Ok? Então meus amigos, isso aqui foi uma partida. É passada de duas lendas. Genaldo Gonzaga de negras. E Lélio Sacedo de brancas. Ok? Então pessoal que estão curtindo o canal. Vocês vão compartilhando. Deixando seu joinha. Mostrando lá para a gente o que a gente pode melhorar mais. Eu já vi pessoas falando o seguinte. Que o vídeo. Muitas vezes o vídeo fica longo. Aí eu estou fazendo o possível para cortar. Mas esse aqui com certeza vai dar mais de 20 minutos. Devido a fala a respeito do Lélio. Beleza? Então forte abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.